Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa País, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito dos novos kits das caçadoras e das Tigers de 2022. Vamos lá então? Pessoal, vamos lá, olha aqui ó, kit da caçadora a mais. Olha que show de bola, caçadora a mais, trilho de 20mm de fora a fora, olha só a coisa mais linda, ou seja, você pode colocar muito acessório. Vem com um martelo de dois estágios, primeiro e segundo estágio. Vem aqui com a ponteira de handguard, para você colocar qualquer tipo de handguard, tanto de alumínio quanto de nylon, tá? Show de bola, já vai com a ponteira para isso. Lembrando que agora nós temos novidade, ó, ajuste externo aqui ó, ajuste externo aqui na potência da mola. A ponteira vai pronta para canos de 14.5mm até 15mm. E se você quiser colocar um cano de 16mm, basta passar uma broquinha aqui de 16mm, bloca de concreto, que você vai abrir com facilidade. Então você pode colocar até cano de 16mm aqui, show de bola. Pode colocar qualquer handguard. Lembrando que o guarda-mato, o chassi do pistol grip da caçadora a mais, é de alumínio, que é muito resistente, tá? Então se você deseja montar uma caçadora a mais ou uma Tiger, nós já temos esses kits vendidos apenas pelo WhatsApp. Tem que entrar em contato com a Sandra e adquirir o seu diretamente pelo WhatsApp. Tanto do kit da caçadora a mais quanto da Tiger. A Tiger é um pouco mais barato, tá bom? Lembrando que se você pagar à vista, você leva também aqui ó, a bucha para válvula, tá? Essa bucha aqui você pode utilizar tanto válvulas reguladoras quanto válvulas disparadoras direto. Então você não precisa fazer nenhuma adaptação, é só chegar aqui e fazer a instalação. Esse kit, eles vêm prontos para calibre 4,5, 5,5 e 6,35. Então ela utiliza todos esses canos. Se você desejar um calibre maior que esse, por exemplo, o 7,62 e o 9mm, nós também já temos o kit aqui, que é muito fácil também, tanto para Tiger quanto para caçadora, tá? Então você pode também adquirir. Lembrando, o kit para calibres maiores só vai aceitar cano 6,35, 7,62 e 9mm, tá? Então são só esses três calibres, nos calibres maiores, por isso que eu chamo calibre maiores, tá? Esse serve até o 6,35, o calibre maiores é do 6,35 até o 9mm. Entra em contrato com a Sandra, veja com ela lá, faz seu orçamento para adquirir o kit para você montar do jeito que você quiser. Você pode deixar ela assim, olha que coisa mais linda que ficou essa daqui. Essa daqui é com cano de 18 polegadas, 6,35. Olha que bacana que ficou essa caçadora a mais e você também pode montar uma Tiger. Entra em contato com a Sandra, veja o WhatsApp e faça seu pedido lá. Serve canos de 10 polegadas aqui até 27 polegadas de qualquer calibre, tá bom? Então de 10 até 27 polegadas os kits você pode utilizar. A única coisa que vai mudar é o tamanho do handguard. Quanto maior o cano, maior o handguard que você vai colocar, tá bom? Muito obrigado e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho